Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado em campo. O Colorado que joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e teve más notícias na chegada em BH. Final Nico Hernandes é mais um desfalque do técnico Eduardo Cudê que cogita improvisar um garoto no time titular nessa tarde em Belo Horizonte. Quero falar também, claro, sobre Maurício e o plano que o Internacional traça para vender o jogador, quem sabe, no final desta temporada. Um clube italiano surge como principal interessado e eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste domingão. Torcedor Colorado entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro, confesso pra vocês, né? Que imagino que o sentimento de todo torcedor colorado hoje é um sentimento de chateação, de tristeza, de angústia. Afinal, a gente viu ontem, né? O Fluminense ser campeão da Libertadores e ver o quanto era possível. O tricampeonato do Internacional acabou ficando pelo caminho por nossos erros. Eu tenho o sentimento que, claro, não desprezando nenhum mérito que tem o Fluminense, afinal, é um campeão da Libertadores com todos os seus méritos, né? Tem um grande centroavante, tem um garoto que tem uma estrela gigantesca. O técnico também vive um grande momento, mas a gente tem o sentimento, né? De que era muito possível ser campeão da América. Então, é um trabalho de remobilização da torcida que vai demorar um tempo. Mas a gente tem que sempre pensar positivo que hoje pode ser uma oportunidade do Inter vencer o Cruzeiro, afinal, nós temos mais time que o Cruzeiro e também, né, de tirar o fantasma do rebaixamento de vez da nossa pauta, olhar para 2024 com um olhar de esperança de que as coisas podem ser, sim, positivas para o Internacional. Certo? Quero falar muito sobre esse jogo, mas antes quero dizer que a Zappay é parceira do canal do Colar e apoia esse vídeo. Lá no aplicativo da Zappay você pode consultar os seus débitos referente a licenciamento, multa, IPVA do teu carro, moto ou caminhão. Dentro do aplicativo da Zappay você também consegue quitar estes débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Cupom Colar20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Baixe o aplicativo de forma gratuita para Android e OS no link que está na descrição aqui do vídeo. Z-A-P-A-Y, Zappay, parceira do Colar e te dá essa barbada também do desconto no parcelamento no link que está na descrição aqui do vídeo. Internacional já em Belo Horizonte, capital mineira, onde está também Alexandre Ernest, repórter do Voz do Gigante, meu parceiro no VDG, que vai trazer também todas as informações lá na nossa Maratona Mais 45, que abre a partir das 2 da tarde direto, né, do Mazá Esportes Bar em Canoas. Então quem quer sofrer junto, cola lá na Avenida Farroupilha 38, 33. Mas o grande ponto, a grande notícia que vem de Belo Horizonte não é tão boa. Afinal, o Nico Hernandes virou desfalque, não viajou com a delegação, com dores no joelho, então vai desfalcar o Internacional para esse confronto. E aí gera uma dúvida, afinal o René ainda segue fora por conta de um desconforto no joelho esquerdo. E, enfim, né, o Inter tinha o Nico Hernandes como uma alternativa ao René, afinal o Dalbert vem muito mal. O Nico até fez um bom jogo contra o América Mineiro, ele sai do campo quando o Inter ainda está vencendo por 1x0, deu uma bela assistência para o gol do Ener Valencia na última quarta-feira no Beira Rio e fica fora agora. Poderia ser uma alternativa até para o Inter soltar um pouquinho mais o bustos. E aí surge uma dúvida entre o Dalbert, que é um lateral de origem, um cara muito mais ofensivo, um cara que vai à frente, não vive o seu melhor momento. Eu ainda acho que a gente tem que olhar com carinho para ele, afinal é um jogador que tem uma trajetória na Europa, mas está visivelmente sem confiança, vinha de 10 meses sem jogar, então quem sabe com uma pré-temporada ele possa ser outro jogador. Por isso, a escolha deve ser por João Dallacorte, zagueiro, barra lateral esquerdo, cria do celeiro de Ásia, jogador de apenas 17 anos de idade, que já entrou na lateral contra o Coritiba, fez o pênalti, é verdade, mas é um jogador de muito futuro. O Cudê tem gostado dos treinos do João Dallacorte e ele pode aparecer até também como uma preservação ao Dalbert para a próxima temporada ou para o futuro, se é que ele vai ficar no Internacional. Então, João Dallacorte ou Dalbert é a dúvida. Lembrando, Johnny volta, Maurício volta e Vitão também volta, então o Inter terá 10 titulares, exceto o lateral esquerdo. Provável time do Internacional, com Sérgio Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e João Dallacorte ou Dalbert. No meio campo, Johnny Arangues e Maurício, na frente, Wanderson Alapatrique e o Ener Valencia. O Cruzeiro, gente, ele também está praticamente definido pelo técnico Zé Ricardo, com a possibilidade de um esquema com três jogadores no meio campo. Rafael Cabral, goleiro. William, ex-jogador do Internacional, lado direito. Neres, também ex-jogador do Internacional na zaga. Luciano Castanho e Marlon, que também passou pela base do Internacional, não chegou a jogar profissionalmente. No meio campo, Lucas Silva, Felipe Machado e Matheus Jussa, também ex-jogador do Inter. Então, um tripé de volantes no meio campo. Arthur Gomes, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues. Não é um time com grandes nomes, mas é um time que vem jogando bem e dando conta do recado. O Inter, né, gente, que na rodada do último sábado até teve resultados ok. O América Mineiro empatou contra o Atlético Mineiro, por mais que o América, para mim, já esteja rebaixado. E o Grêmio venceu o Bahia. É claro que o Grêmio vencer nunca é bom, mas o Bahia não ultrapassou o Internacional nesta rodada. Então, mesmo que o Inter perca, o Inter, na pior das hipóteses, será 15º colocado. Será ultrapassado por Cruzeiro, que venceria o próprio confronto direto. E o Santos, se vencer, também ultrapassa o Inter. Na melhor das hipóteses, o Inter pode ser 11º, né, ultrapassando Corinthians, que joga contra o Red Bull Bragantino em Bragança. E o Cuiabá, que joga contra o Santos na Vila Belmiro. Então, o Inter pode subir mais duas posições, dependendo do andamento da rodada do campeonato. Então, o cálculo é simples. Ganhou? Sobe duas. Ou pode subir duas. Perdeu? Pode descer duas. Uma, com certeza, é certa que o Inter desce, afinal, o Cruzeiro é um adversário direto do Internacional. Vocês viram que eu estou com uma camiseta nova. Camiseta em alusão ao mês da consciência negra, né. O Inter sempre com pautas sociais importantes e fez esse lançamento junto da Adidas, tá. A camiseta já é disponível lá na Inter Store Beira Rio, tá bom? Que deve ter também a Red November. Então, muitos descontos e promoções na Inter Store. Deixo o convite para você que vai ao Beira Rio na quarta-feira, chegar mais cedo e passar lá para garantir o teu manto colorado. Ou, se tu não vai ao jogo, mas quer garantir mesmo assim ou aproveitar os descontos em vários produtos do Internacional, Estou deixando o link na descrição, afinal, a Inter Store envia produtos para todo o Brasil. Então, chama eles, link na descrição do vídeo, WhatsApp e Instagram também. Você consegue acompanhar tudo que a Inter Store tem de melhor para você, tá bom? Quero fechar esse vídeo falando sobre negociações. Afinal, a gente falou muito ontem sobre o Pedro Henrique e o desejo dele de permanecer no Internacional. Ele não vai jogar no Corinthians. Ele não deve jogar no São Paulo. O Pedro Henrique só sai do Inter hoje se ele quiser. Conversei com pessoas também ligadas a outros jogadores, né? O Jean Dias é o que é mais carta fora do baralho. Esse não deve ficar. No mais, os jogadores têm contrato. Então, a gente vai esperar um pouquinho, né? Afinal, segunda-feira tem eleição no Internacional em primeiro turno, no Conselho Deliberativo. Então, nada está se falando muito sobre negociações. E imagino que a maioria das pautas esteja atrelada à eleição do clube. Então, é algo que vai demandar algum tempo ainda para a gente debater aqui no canal. Mas um jogador que desperta o interesse de times de fora é Maurício. O Inter tem uma meta orçamentária para bater de 130 milhões de reais em ventas. É claro que o dinheiro da Liga Forte Futebol, que deve entrar até a semana que vem, pode ser um alívio e o Inter possa manter os seus jogadores. Mas, assim, a informação que se tem é de que o Maurício desperta o interesse do futebol italiano. Informação, inclusive, do colega Lucas Dias é de que a Atalanta da Itália quer levar este jogador. Só que tem um grande porém. O Inter não detém, como no caso do Johnny, 100% do passe. O Johnny, que está sendo vendido ao Real Betis, custa 7 milhões de euros. Então, o Inter vai embolsar sozinho esses 7 milhões de euros, mais o direito de formação, mais percentual de venda futura, o que faz com que 7 milhões de euros mais o resto seja um bom negócio. Só que o Maurício não. O Maurício Inter tem só 50% do passe. Então, digamos que a proposta seja de 10 milhões de euros, o Inter lucraria apenas 5, sem percentual de venda futura. Então, o que o Inter está tentando fazer com o André Cury? Fazer com que o próprio André e o Deportivo Brasil abram mão de um percentual, agora, e o Inter peça um valor alto pela sua parte, pelos 50%. Afinal, o Inter é quem tem o direito federativo do jogador. Então, tudo pode acontecer, mas o Maurício é uma possibilidade grande também de saída, apesar deste problema contratual ou econômico que o Internacional tem em relação ao jogador que é titular hoje em Conteste do time do Eduardo Cudê. Tá bom? KTO.com, te registrar para dar aquela brincada. Como falei, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Eu me quebrei na KTO, apostei no Boca Juniors. Até estava dando, né? Até aquela expulsão do Fabra muito juvenil, mas, enfim, merecido o título do Fluminense. Hoje o Internacional joga, né? O Inter pagando super bem na KTO, ódio maior do que três. E também, né? Tem Fortaleza e Flamengo, Curitiba e Goiás, Santos e Cuiabá, Bragantino e Corinthians. E também jogam aí na rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vai te cadastrar, vai deixar o teu palpite. Usa o código colar para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Tá bom, turma? Aquele abraço e a gente se vê! Fui!